Bom debate, bom debate pela sua extensão, pela sua dinâmica, pela quantidade de vezes em que os candidatos puderam se enfrentar diretamente, confrontando sem nenhuma barreira, sem nenhum intermediário, né? Claro que cada candidato, em qualquer debate, em qualquer país do mundo, especialmente disputando a presidência da república, a condução da nação, conduz-se de acordo com uma estratégia, um momento de sua campanha. Um candidato que está liderando as pesquisas, seja ele qual for, terá uma conduta no debate mais de autopreservação do que de confronto, porque afinal de contas ele está liderando, ele não quer correr grandes riscos, isso é compreensível. Eu como cidadão, eu adoraria que o pau comesse, eu adoro quando vejo aquelas reportagens que a porrada come dentro do plenário do congresso lá na Tailândia, não tem uns países na Ásia, de vez em quando o pau come, é muito engraçado, 50 caras brigando, cadeira, acho ótimo, porque eu sou o contribuinte que paga o salário deles todos, quero ver quem são eles, quem bate em quem, quem discute o que, por que estão brigando, quem está defendendo uma posição de maneira clara, quem não está, eu adoro a política travada com taxas de emoção e de paixão maiores do que a que se vê nos debates clássicos. Agora, esta é uma linha de ação, é uma estratégia de ação que você não pode impedir que cada candidato adote, está certo? Eu não tenho nenhuma dúvida que pela trajetória de vida a Dilma Rousseff sabe brigar, não sabe? Foi guerrilheira, foi militante na luta armada, claro, o Serra deve sempre brigar, foi presidente da UNE, esteve no exílio. O Plínio Arruda Sampaio, com seus 80 anos, é um militante dos mais aguerridos até hoje, bastou acompanhar aí as falas dele. E a Marina dispensa maiores apresentações, quer dizer, preparados para a luta, eles sempre estiveram e estão até hoje. Mas se eles não querem uma luta mais franca, franca no sentido de mais aberta, mais desabrida, aí o que vai se fazer? Eu confesso a vocês, que eu adoraria ver.